Oi, estou aqui para apresentar para você a oficina do vestido Malu. O vestido Malu é esse aqui, amplo, aberto em evazê, com gola clássica e manga longa. A modelagem dele possui a opção de manga curta e também outra opção de gola. Além dessa modelagem, a oficina conta com mais seis. A da bata, em manga longa, a do vestido com botões na frente, o vestido com manga mais sequinha e saem em camadas. Além deles, temos ainda o vestido com abotoamento somente no centro frente do corpo, o vestido inteiro com detalhe na manga e o que saiu por último, o vestido tweed, com abertura no centro costas com zíper. Todas as modelagens são em PDF, formato A4. Recentemente adicionei em formato A0 também para impressão em plotter. As modelagens ficam dentro da área exclusiva da Hotmart. Os tutoriais, aqui no YouTube. A exceção fica com o tutorial do vestido Malu. Este também está na área exclusiva. Comprando a oficina, você tem acesso a ela, podendo baixar quantas vezes quiser as modelagens por dois anos. Orientações contra dúvidas pontuais podem ser feitas pelos comentários daqui, pelo direct do Instagram ou pelo e-mail. Vou deixar o link com mais detalhes aqui nos comentários. Vou deixar também o link direto para a compra. Bons projetos!